Boris Johnson anunciou nesta quinta-feira que renunciou e já iniciou o processo para ser substituído na liderança do Partido Conservador do Reino Unido, naquele que é o primeiro passo para deixar de ser também o primeiro-ministro da nação. O ainda-chefe do Executivo garantiu que já foi iniciado o processo para substituí-lo e que na próxima semana será apresentado um cronograma para as mudanças. Johnson lembrou que até que os conservadores escolham um novo líder, ele seguirá à frente do governo de forma interina. No entanto, na oposição, há muitas vozes que pedem uma renúncia imediata. Além disso, o premier garantiu que está imensamente orgulhoso pelos feitos alcançados pelo governo que liderou, como o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, o trabalho na crise da pandemia de covid-19 e por condenar a agressão russa à Ucrânia. Johnson aceitou entregar o cargo depois que mais de 50 membros do governo apresentaram renúncia, em meio a diversos escândalos nos últimos meses.